Presidente República Francisco Guterres Luolohateten, povo precisa liderança nebebele muda Sirene Moris. Luolohatolia Hirakne, ia cerimônia Natal Hamuto, cofuncionário ia Palácio Presidencial Aitara Clarendili. Ia discurso Luolohateten, povo precisa dunha mudança para Sirene Moris, tambane precisa governante nebebele produz buat Roma, ato muda dunha Sirene Moris. Banjira, membro goberno Ida, consegue produz buat Roma, povo se enquadra an e mudança ne, lilui e mudança mentalidade. Presidente República Mos, encoraza na Fatim, servidor povo, atuhou badina serviço diacliutan, onde transforma povo ba moris da nebe diacliu. Serviço na Fatim, então tem que ir lori na Fatim, o insama catubele, fo valor na Fatim, bacirei da enverma comandante ao. Para atunir o debele servir, tem a povo, tem a dignidade, e tem a povo, e da nem precisa, nem o Moris, nem tem que ir aonde. E tem a povo, e da nem precisa mudança, e tem a povo, e da nem precisa, o sininí liderança sirene, para atubele mudar buat Roma, o sebe serne vida. Talabalo, ao sempre rona, de engatak nem, e talabale mantei o status quo, significa catakpo, e da nem tem que precisar mudança. Precisa mudança, o sebe serne vida. Vai ir e te produz mudança, o sebe serne vida, naturalmente, se vamos ter que enquadrar, se é a mudança, se é a mudança, se é a mentalidade da sebe. Participa Ian Natal Hamoudoukne, Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, Presidente do Tribunal Recurso, Deolino dos Santos, Primeiro Ministro, Maria Alcatiri, Laureado Nobel da Paz, José Ramos Horta, Major General Leran Antimor, Comissário Pentel, Júlio Ornai, Funcionário Presidencial ou Família, no Membro-Governo Balon, Ijaez Fernandes, Tito Libio, Jemen.